Um salve pra você que se liga aqui no canal do Té, sou o Thiago Franklin e você está no meu canal onde encontra o conteúdo diário do Botafogo aqui no YouTube. Falo sobre tudo o que acontece em relação ao nosso Glorioso. Hoje, por exemplo, nesse domingão, você vai ter a oportunidade de ouvir um dos novos contratados do Botafogo. O zagueiro Juan Renato, de maneira exclusiva, vou bater um papo com este jogador. Ele falou sobre a sua carreira, comentou sobre a possibilidade de fazer história com a camisa do Glorioso. Uma coisa é fato. Mostrou uma sobriedade nas respostas que eu fiquei impressionado. O Juan Renato está querendo muito mostrar com a camisa do Botafogo alguma coisa e isso é muito bom. Então, meus amigos, neste domingo, já peço uma coisa pra você. Deixe o like, compartilhe no seu grupo do WhatsApp favorito, porque aquela meta continua aqui. 250 inscritos por dia. A gente consegue, até o dia 29 de abril, data do meu humilde aniversário, batermos 100 mil inscritos. E colocar aqui, ó, aquela placa marotaz. Vamos, então, à entrevista do Juan Renato. Juan, primeiramente, muito obrigado por ter aceito participar aqui do meu canal, uma entrevista exclusiva. Sei que é difícil, sei que a pré-temporada está muito corrida. E você conseguiu tirar um tempinho aí pra gente bater um papo. Você completa 26 anos agora no dia 14. Já passou por equipes como Vitória. você teve uma passagem, você é do Vitória, vem emprestado para o Botafogo, esteve no Figueirense, que são equipes menores do que o Botafogo, com todo respeito. É a sua primeira grande equipe do futebol nacional. Eu quero saber de você, Juan, o que cada uma dessas equipes, elas trouxeram pra ti nesta carreira futebolística. Olá, Thiago, tudo bom? Gostaria, primeiramente, de estar agradecendo aí pela oportunidade que você está me dando em aparecer no canal aí. Fico muito grato de poder também estar um pouco mais próximo ainda da torcida. Primeira pergunta que você me fez. Graças a Deus, eu já tive oportunidades em clubes com grande expressão no cenário do futebol brasileiro. Pra mim é uma honra estar podendo hoje vestir a camisa do Botafogo. Espero que possa contribuir todo esse carinho, todo esse apoio que a torcida vem dando pra mim logo quando eu cheguei. Espero fazer um grande ano, poder comemorar muitas vitórias, muitos títulos com o Botafogo. E fico muito feliz pela oportunidade da diretoria também de ter me colocado aqui no clube, de ter me dado essa oportunidade de voltar a seriado do futebol brasileiro, que era o meu objetivo esse ano, que já estou bem mais maduro, bem mais experiente aí. Então, espero fazer um grande ano aí com o Botafogo e dar muita alegria esse torcedor. Juan, um bom e um mau momento na sua carreira? Um grande momento e um mau momento. Acho que pra mim o meu pior momento no futebol foi a situação que eu passei pelo Figueirense, né? Que coisas fora do campo fizeram a gente dar o W.O. Infelizmente a gente teve que chegar a esse nível, porque as coisas estavam muito difíceis lá. Mas, infelizmente, porque a gente ama isso, a gente ama jogar, a gente está jogando futebol, então a gente ser impedido de fazer isso por forças que não dependem da gente é complicado. E um grande momento, acho que foi que eu vivi no Juventude também, que a gente chegou bem longe na Copa do Brasil, que a gente fechou o clube como Atlético Mineiro na época. São Paulo, acabamos eliminando São Paulo no Morumbi. Eu acho que foi um grande momento ali. Teve vários outros também, até no próprio Figueirense, é retomado que a gente conseguiu fazer. Então, graças a Deus, eu já vivi maus momentos também, mas grandes momentos também eu já vivi no futebol e fico muito feliz de ter participado desses grupos aí. Espero aqui no Botafogo também viver muito mais grandes momentos aí e que esse ano possa dar tudo certo para mim e também para o Botafogo. Renato, o ano passado você esteve no Figueirense, que passou por vários problemas, muitos problemas de ordem financeira, muitas coisas aconteceram e eu sei que não foi fácil para vocês que estiveram lá. Eu quero que você conte alguma história de como foi, para vocês atletas, aquele momento bem bizarro, já que você atuou praticamente todas as partidas do Figueira na temporada de 2019. Eu acho que é a melhor lembrança que eu posso trazer aqui para o Botafogo do Figueirense. Eu acho que é a união do nosso grupo. Nosso grupo passou por muita dificuldade, mas sempre que mantemos, a gente manteve unido até o final. Eu acho que se a gente conseguir criar isso no Botafogo, a gente tem tudo para ter um sucesso grande. Foi muito bem recebido pelos meus companheiros, o pessoal super abraçou todos os jogadores que chegaram novos aí. Então, acho que a gente tem tudo para criar um grupo unido, um grupo forte, para que a gente possa fazer um grande ano aí pelo Botafogo. João, o nosso primeiro contato foi até engraçado, né? Porque eu fiz o seu perfil aqui no canal, a gente entrou em contato tentando essa entrevista até um pouco antes da sua apresentação, mas a gente achou melhor fazer isso só depois que você fosse apresentado oficialmente. E quando eu falei sobre as suas características, você me falou uma coisa. Não, eu tenho uma boa saída de bola. E o Gabriel, que era o zagueiro que atuava ali no seu lado, no lado esquerdo da defesa, tinha essa característica, era ele que fazia o jogo fluir do Botafogo. Você disse que tem esse potencial na saída de bola. Fale um pouquinho aí quais são os seus principais pontos como atleta. Então, sobre a questão da saída de jogo, você pode pegar meus números no Figueirense. Eu fui o segundo melhor passador em questão de passos e lançamentos na Série B. É uma característica que eu já trago desde a minha base, né? Que aproveitei nos meus clubes que passei. Outras características, eu sou um zagueiro forte, só que tem uma boa disputa de bola, um bom tempo de bola. Então, espero mostrar isso aí cada dia para o torcedor, até para o Valentim. Mas o que eu mais venho recebendo mensagem do torcedor do Ave Negro, que eles cobram, é mais a dedicação, é a raça, né? É um raça, esse símbolo que a gente leva no peito. Então, isso eu prometo que sempre vai vir da minha parte. A gente vai se entregar ao máximo, não só da minha parte, mas eu tenho certeza que o grupo todo vai se entregar ao máximo, vai lutar para que a gente possa trazer o nosso torcedor novamente para o estádio, para que a gente possa conquistar grandes coisas esse ano aí, e colocar o Botafogo novamente no grande cenário do futebol brasileiro, conquistando títulos importantes de expressão esse ano aí. Eu acho que a gente está fazendo uma ótima preparação aqui, e temos tudo para conquistar esses objetivos. Falei anteriormente, ano passado você fez 44 partidas pela equipe do Figueirense, foi a equipe que você mais atuou, né? Foi onde você teve a maior quantidade de jogos. Eu quero saber de você, Juan, o Botafogo é a maior oportunidade da sua carreira, e o que você vai fazer para agarrá-la, para não ter nenhum risco de perder essa chance. Ah, com certeza, é uma grande oportunidade para mim estar aqui. Espero aproveitar ela ao máximo, espero conquistar os objetivos que eu tenho para mim nesse ano aqui, com o Botafogo também. Hoje eu chego muito mais bem preparado, já chego com uma experiência boa para encarar esse desafio, e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar, e que esse ano vai ser um excelente ano para todos nós. E espero agarrar essa oportunidade de poder estar voltando para a Série A aí com tudo. E com certeza, com certeza, acho que o Botafogo é um clube gigante do futebol brasileiro. Quanto mais mais eu conseguir fazer aqui, vai ser muito melhor para mim também. Espero que seja só o início de uma trajetória grande aqui no clube, e uma trajetória vitoriosa, que isso é importante também para mim e para o Botafogo. Você, para ser titular, vai ter que jogar ou ao lado do Marcelo, ou ao lado do Carly, ou até mesmo do Canu. O que você conhece desses jogadores? Então, a gente tem grandes zagueiros no elenco aí, acho que a disputa vai ser uma boa disputa, acho que com isso quem tenha ganhado é o Alberto, o Botafogo, independente de quem estiver jogando, independente de quem for dupla de zaga, eu acho que vai entregar tudo aquilo que ele pede, estamos nos preparando para isso, então vou entrar também nessa disputa aí com muita força, porque eu quero jogar, respeitando a todos com certeza, então acho que vai ser uma grande disputa aí, independente de quem estiver jogando, eu tenho certeza que o Botafogo vai ganhar, porque são zagueiros de muita qualidade. Valeu, Juan Renato, obrigado pela sua entrevista, obrigado por ter cedido um tempinho para bater um papo aqui com o canal do Tef. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, se vocês gostaram, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp para ver, até muito importante, que mais pessoas conheçam o meu trabalho, mais pessoas conheçam o canal do Tef, porque vocês sabem, aqui você encontra apenas conteúdo do Botafogo, então mande lá para o seu grupo do WhatsApp, tudo, porque a partir de hoje, deixe o sininho ativado, estou em modo pré-temporada, já quando vocês estiverem vendo esse vídeo aqui, praticamente estou chegando lá em Domingos Martins, para a gente acompanhar os primeiros movimentos do Botafogo para esta temporada de 2020. Conto com vocês, conto com a sua audiência, conto com a sua inscrição, conto com tudo que é de graça ainda. E olha galera, aqui do lado, tem duas indicações de vídeos para vocês, se vocês por acaso não viram, podem observar, porque se você chegou até aqui, que gosta muito do canal do Tef. O Rochefe, o conteúdo do canal do Tef é bom, estamos juntos, aquele abraço, fui e até a próxima.